Música O Crime Ideia é um grupo formado por professores e alunos do curso de Direito da UFG que se reúnem para debater questões relacionadas a criminologia crítica e preventiva. O grupo busca realizar atividades além do ambiente acadêmico. O Crime Ideia se propõe a fazer um debate e se colocar entre esse conflito positivo, digamos assim, entre a teoria e a prática do sistema penal, criminal como um todo. Então o primeiro é esse objetivo nosso com os estudantes é causar essa reflexão permanente nesses temas que envolvem. Violência, criminalidade, segurança pública, criminalidade violenta, enfim, crime, causas de crime, causas psicológicas do crime. Então por isso que a gente brinca que o Crime Ideia vai ter essa ligação com diversas gamas e áreas. O Crime Ideia também se alia às atividades do Núcleo de Prática Jurídica da UFG na Regional de Goiás. O grupo tem o objetivo de trazer conteúdo prático do direito para a comunidade. Nossa intenção é levar através do cinema, através da cultura, da arte. A gente tem um grande incentivo com os nossos docentes, com os membros da comunidade que vêm compor o projeto para produzir de forma artística essa resposta que a gente precisa de dar. Que de certa forma é uma resposta da criminologia crítica, da racionalidade crítica em cima de uma pauta altamente irracional que é essa pauta que clama por um poder punitivo fascista, autoritário, realmente genocida nos dias de hoje.